Olá amigos do canal Escola de Salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal. Hoje pessoal, um salgadinho aí que vai bombar aí no seu fácil venda. Vale a pena você ficar ligadinho, tá? Salgado Toscana, tá bom pessoal? Porque é um salgadinho que pode bombar aí na sua lanchonete. Salgado Toscana. Vamos lá aprender como é feito esse salgado. Vem comigo! Vou partir pra vocês verem. Salgado Toscana. Olha, será que vai fazer sucesso? Bom pessoal, para fazer a nossa massa, nós vamos estar utilizando 500 gramas de farinha de trigo. Tipo 1, tá? A melhor para pães salgados. Eu tenho aqui 2 colheres de sopa. Essa é a massa base aí da Escola de Salgados. Olha, é meia colher de sopa de sal. Você que está acostumado aí com a Escola de Salgado, já tira de cor essa receita. 20 gramas de fermento biológico seco. O que diferencia aí, muitas das vezes, é o modelo do salgado. E eu faço também uma massa de batata que é campeã. Olha pessoal, agora que eu misturei os secos aqui, eu vou só... No caso, vou misturar os secos aqui. E depois vamos estar colocando os líquidos aos poucos, tá? É muito facinho de fazer essa massa. Ela já é uma massa testada e comprovada. Bom pessoal, agora eu vou colocar os líquidos aqui na receita, tá bom? Após misturar todos os secos, eu vou colocar aqui, ó. 50 ml de óleo. Um ovo inteiro, tá? E uma xícara de leite. Lembrando que a minha xícara é de 250 ml, tá? A sua massa pode precisar um pouquinho mais de líquido, tá? No caso, se você usar um outro tipo de farinha, outro local, existe uma diferença no mercado de umidade de farinha. Então, não se assuste, tá? Se ela precisar de um pouquinho mais de leite pra poder ficar macia, você coloca, tá? Se ela ficar mole, você acerte com um pouquinho de farinha. Bem pouquinho, tá? Pra não sair da receita. Agora, eu só misturo, coloco ela aqui na bancada, pessoal. E vou sovar ela até ela ficar lisinha, veludada. Eu costumo falar de 10 a 15 minutinhos é o suficiente pra ela ficar no ponto, tá? Manualmente. Se você tiver um cilindro, você vai fazer isso no cilindro, tá? Que ela vai ficar aí com qualidade de profissional, tá bom? Então, após sovar da minha massa, eu vou mostrar pra vocês como ela ficou. Tá aí, pessoal. Olha, minha massa já chegou no ponto. Olha como ela fica. Não gruda mais nas mãos. Olha, fica lisinha. O que eu vou fazer agora? Vou deixar ela descansando por 20 a 30 minutinhos, tá, pessoal? E depois nós vamos voltar para começar aí a modelar e fazer o nosso salgado aí, toscana, pra fazer sucesso. Vamos lá? Bom, minha massa já descansou. Eu passei um pouquinho de óleo aqui na bancada, tá? E agora vamos colocar a massa. Olha como ela fica fofinha. Ela deu uma leve fermentada, tá? O importante é ela descansar, tá? Não precisa fermentar tanto. Pra modelar o toscana, você vai colocar uma parte dessa. Olha, vai abrir ela de comprido, tá? Tipo um ovo de páscoa. Vai abrindo. Ela tá aproximadamente, pessoal, uns 15 centímetros aí. Você vai abrindo 15 por 12. Mais ou menos assim, tá? Eu tô falando de cabeça aqui, mas dá pra você pegar o formato dela aí, ó. Você vai abrindo ela bastante com o último rolo. E agora vou colocar, pessoal, duas fatias de mussarela no centro da massa. E vamos já colocar o recheio de linguiça toscana, tá? Olha aí, olha. Recheio de linguiça toscana. Eu apenas caldei a linguiça toscana e depois refoguei ela com cebola, tomate e azeitona, tá? Cheiro verde e uma colher de colorau, tá? Olha, você vai botar o recheio de linguiça toscana em cima da mussarela bem caprichada. É um salgado bem recheado, pessoal. Olha só. Aproximadamente de 3 a 4 colheres de sopa bem cheia de recheio. Em cima de duas fatias de mussarela que eu coloquei embaixo. Não tem como ficar ruim esse salgado, olha. Depois você vai vir apertando, tá? Pra ele fechar. Você vai vir fechando como se estivesse abutuando uma roupa. Aperta bem pra colar. Fecha a parte de baixo, olha. Como se fosse um velopezinho. E pronto. Essa costura vai ficar embaixo do salgado, tá? Eu fiz só um, pessoal. Se você quiser olhar de novo, é só repetir o vídeo. Porque senão o vídeo fica muito longo. Eu vou ensinar aí agora o passo do laço. Que nós vamos botar o lacinho aí. Simbolizando os gomos. O laço da toscana, pessoal. Você vai abrir sua massa. Vai fazer as fitas de aproximadamente um dedo de largura, tá? De comprido. Não se preocupe com o comprimento, tá? Que depois você pode cortar o pedacinho de sobra de massa. Vai cortar as fitas, que vai servir para poder fazer aí o enfeite do gomo da toscana aí no salgado. Olha. Vai reservar e vai deixar duas fitas. Cada salgado leva duas fitas de massa, tá? Vai colocar uma em cada ponta. Você já coloca as fitas posicionadas. Vai vir com o salgado, com as emendas para baixo, olha. Vai ficar uma emenda em cada ponta. É muito facinho. Parece complicado, mas é muito facinho. Olha só. Você vai trançar a primeira. Uma perna você vai jogar para baixo, no centro do salgado. Olha. E a outra vai vir para o meio. A mesma coisa com a outra ponta. Você vai trançar. Deixa eu acertar aqui. Pronto. Olha. Vai trançar. Uma perna você vai jogar para baixo, no centro do salgado. Vai ficar preso ali. E a outra vem para o meio. Que você vai fazer o mesmo. Vai trançar ela no meio do salgado. Vai jogar uma ponta para o lado. E a outra para o outro. Pronto. Está aí o modelo do Toscana, pessoal. Olha que lindo. Que maravilha de salgado. Bem trabalhado. E artesanal aí. Com esse enfeite em cima aí, ó. É só colocar em assadeira untada com óleo. Eu já vou mostrar para vocês. Já modelei todos os meus salgados. Vou levar para fermentar, tá, pessoal? Aproximadamente 20 minutinhos. E já volto para finalizar com vocês. Tá aí, pessoal. Já fermentou. É importante não deixar fermentar demais, tá? Para não perder o modelo, tá? 20 minutinhos. Aqui está calor no rio. E deu o ponto bom. Ele ficou fofinho. Eu já vou pincelar com o gema. Para fazer aí a finalização desse salgado Toscana aí, olha. Pincela ele bem com o gema. Nessa hora você já liga o forno lá, tá, pessoal? Forno a 200 graus. Liga ele antes de colocar o salgado. De 15 a 20 minutos. Deixa ele lá esquentando. Isso é importante para o seu salgado não ficar ressecado. E nem ficar muito tempo no forno. Olha. Eu venho com meia fatia de tomate. Vou colocar em cada emenda da massa. E também... Agora, pessoal, vou colocar para enfeitar um pouquinho de gergelim. Gergelim do claro e um pouquinho do gergelim escuro, tá? O acabamento do salgado Toscana, se você não quiser incrementar muito, tá? Fica ao seu critério aí, tá? Eu gosto de dar uma caprichada porque o visual fala tudo. Às vezes as pessoas comem com os olhos. Só olhando. Olha. Coloquei um pouquinho do gergelim escuro. E para dar o colorido, pessoal, finalizei com cheiro verde. Ok? Show de bola. Vai. Depois do forno, eu mostro como ficou. Tá aí, pessoal. Após assado, meus salgados Toscanas, como ficaram, tá? Recapitulando, eu assei em forno a 200 graus. Eu ligo de 10 a 15 minutos de antecedência, tá? E ele deve assar entre 20 e 25 minutos. Sempre na parte mais alta do forno. Tá aí, pessoal. Se você gostou, deixe o seu like. Compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho para receber de primeira mão todas as novidades. Temos sempre vídeo como esses assim, ó. Para o Faça e Venda ou para você degustar com sua família. Tá ok? Um beijão para todos. Um grande abraço. E até mais. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma